Oi, chequei absurdo, muito bom, galera, eu tô aqui em mais um Lucky Block PVP junto com o Total Junto comigo, né, lógico, claro, sempre Só que assim, todo mundo sabe que eu não queria chamar ele pra esse episódio Você vai me matar, animal? Ela quer chamar sim, galera Eu não queria chamar ele, galera, só que como não tinha mais ninguém disponível Eu falei assim, é... Não tem mais quem chamar, vai ter que ser esse cocôzinho mesmo Mas beleza, a gente vai... Eu queria mostrar pra vocês aqui o mapa que o meu amigo Koala fez Ele é um inscrito do canal, beleza? Ele fez aqui, obrigado por estar jogando, querido jogador Na verdade só tava escrito BB, só que esse animal aqui colocou o Total Aí ele fez um esquema muito legal, galera Eu quero que vocês, se vocês quiserem fazer mapas também pra gente poder jogar aqui Vai ser muito legal mesmo, beleza? Eu vou deixar o canal do Koala na descrição, beleza? E o meu também É lógico É assim, né? É lógico Não, o Total já tá virando quase participante do canal Tanto que ele aparece nos vídeos Meu Deus do céu Mas beleza, galera Aí o que a gente tem aqui? A gente tem o time branco e o time amarelo Então eu vou no time amarelo, cara Não Eu vou no... Eu... Não Ele tá achando que ele... Eu não deixei isso aí Ah, tá bom Não deixei isso aí, não Vou colocar normal aqui, galera Podemos começar, então? Ih, não tem... Não tem... Não tem... Ah, opa É os lucky blocks Opa, Lele, peraí, peraí Eu tenho que pegar 20 looks E o molde... Não, é 32, né? 32 Já tava esquecendo Eu preciso mudar a cor do meu lucky block E também pego uma espadinha de madeira O meu tá verde porque, né? Minha cor, né? Lógico, sempre É, então Galera, é muito importante que vocês... Se vocês forem fazer um mapa Que vocês coloquem uma parte, assim, de bad work Separado um do outro Porque a gente possa abrir os lucky blocks sem o outro ver, beleza? E nem ele fez aqui, isso aí É, ficou perfeito esse mapa, velho Na moral Olha, galera, aqui, ó Piscão, normal Dá pra ir pro spawn, ir pra arena Piscão, normal Normal Tá, agora é normal Porque aqui é hardcore 3, 2, 1, valendo Caraca, velho Caraca Você já começou, já? Aí, aí Tá bom Ok 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 Eu tô no game mode, peraí Oh Tá, mas tá roubando, né? Gosta Ah, boa Não tô roubando, não Ai, ai Keep inventory 1 Barra keep inventory game rule Keep Ai, um bloco de iron ferrou Não tem nada Inventory True True Consegui Beleza Quase que eu perdi todos os meus itens, é Ah, é, né? Ah, é, né? Quase Quase Opa Quase, velho Quase Mas beleza Eu esqueci de dar spawn point lá também Boa, velho Hoje eu não vou falar o que eu vou ganhar Vou ficar Isso não, é normal Barra, spawn Point Ok Vamos lá, então Caraca, eu já mendiguei o mapa aqui Apa Apa Opa Aí sim, molecada Bora Aí eu gosto O quê? Bora Ué Não terminou aí, não? Não, filho Você tá zoando, né? Já Tá Tá falando sério? Tô Então você veio muito mal, né? Não Ah, não pode usar Não pode usar item de luck, né? Droga Ô, lelê Agora sim, galera Agora sim Vocês viram aqui que eu peguei Ô, droga Eu já vim com duas unlucky potion E uma lucky potion E eu não vou poder usar nenhuma Caraca, agora eu mendiguei o mapa totalmente, velho Olha só isso Tudo bem, a gente tem... Ah, não dá pra quebrar aqui Não dá pra olhar, sabia? Porque eu não sou aí É? O que que você fez, total? Ah, não, não, não Eu esqueci o nenhum ghast Bom Muito bem, Bibi Boa Caraca, eu favelhei o mapa inteiro, velho Eu ia pegar o... Até agora não veio nada de, tipo, mal pra mim, tá ligado? Vou abrir isso daqui porque eu... Não, não vou abrir É, só eu falar Começa Nossa, então Só mora, né, cara Só mora Ferrou Não consigo pegar esse bloco, galera Peguei? Ah, não Não peguei Ah, que lancada, velho Não consegui pegar Tudo bem, né? Ah, burra também É burra também Puxei total, velho Nossa, nem levei... Nossa, isso aqui nem tá alto pra caramba, não Puxou eu Aham É, velho Vem, vem pra cá com essas graças Ai, vai, me mata, por favor Tô de gracinha Obrigado Muito obrigado, senhora aranha Ok O meu amarelo... Fez amizade com aranha? Isso Ah, tá Só pra saber mesmo Caraca, mano, eu preciso de uma... Vocês tão ligado, né, galera? O que que eu preciso? O louco, meu Aí sim, parça Aí... Opa Ah Agora sim, totalzinho Você tá ligado que você já... Já faleceu, né? Não, eu não tô ligado Não caiu a ficha ainda Porque você tá bem... Como que você tá? Explica pra nós Não posso falar Sinto muito Ah, tá bom então Então a gente vai ficar sabendo, né, minha gente? Vamos ficar sabendo Não vai ficar sabendo nada Seja... Bom ou seja ruim, né? A gente vai ficar sabendo Ô louco, meu Ô louco, meu Caraca, mano, olha só Olha onde foi parar o bloco Totalzinho, você tá bem? Só quero saber Eu já falei Não vou falar Fala pra mim, por favor Não Tá bom, galera Ele não quer falar porque ele tá mal Não quer falar porque ele tá mal Eu tô mal Tô mal, galera Tô mal, tô mal Tá mal do estômago? Não, tô mal mesmo Ok Ai, que burra que eu sou Ok Beleza Ai, eu sou muito burra mesmo Desculpa, galera Eu sei que eu fiz babaquice agora Mas... Não, não desculpem ela Mano, meu Deus Tô falando com meus inscritos Dá pra você parar de se intrometer? Eu tô falando com seus inscritos E daí? Brincadeira, galera Tô brincando Depois vocês levam a sério Vai falar assim Nossa, Bibi Você é mó grossa Tô brincando, né? Vocês sabem que com o Totalzinho Posso... Posso brincar, velho Eu posso brincar com o Totalzinho Aqui, ó, beleza Não, não pode Ah, tá bom Desculpa Você me perdoa? Nossa, que lixo de espada Some itens, filha da mãe Meu Deus, velho Vocês têm que ficar toda hora Entrando no meu inventário É, eles gostam de você Uhum Ah, não Para com isso, velho Você tá de brincadeira com a minha cara Dá pra perceber isso Porra, mano Aê, boa Não Cara Aê, boa Galera Quando vocês vão fazer o mapa também Por favor, coloquem em Craft Table, tá? Não coloquem, não Não pode colocar Craft Table Coloca Não pode Tem essa Ela não manda aqui Eu mando aqui, tá bom? Não interessa Galera, não coloca Não é você que manda aqui Sai fora, velho Ai, ai Não pode colocar Craft Table Pode sim Porque você não conseguiu fazer espadinha, não? Você não tem espadinha, não? Mas você tá pronto, então? Tô, lógico Então vamos, então? Sempre que senti estou Aí Quando você estiver pronto Pode vir pra cá Pronto Ela nem colocou Ah Você tem bloco aí? Você tem bloco? Não Você tem bloco? Porque você vai se matar, parça Droga Meu picareta tá fora Três Vai lá pro seu canto, parça Três Dois Um E Vale Tá regando Tá regando Não Ué Você não tá ligado É muito ruim essa armadura Vai Três Ah Eu já vou começar Você já morre, né? Filho da mãe Já morre, filho da mãe Boa GG Cangaro, mano Eu sou muito boa Mas é isso, galera A gente vai pra uma próxima partida E já voltamos Beleza, galera Estamos em outra ronda agora E, ó É o seguinte Se eu ganhar essa daqui Eu já ganho tudo E eu tô cá Eu não tenho nem o que falar Nossa, caraca Eu já vim com o Lucky Tudo aqui Ah, não Você tá de brincadeira comigo Galera, eu tô puto Na moral Só pode estar de brincadeira comigo Ah, velho Nossa, destruiu até a porta Que eu não tenho mais porta Tá ligado? Agora é só eu e as Bad Rock Aqui da vida Agora é só eu e o Void Ah, não Você tá de brincadeira Terceira vez que vem esse Creeper, velho Terceira vez Vocês estão de brincadeira? Ok, cachorrinhos Não Caquinha Cadê? 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 Aonde é o meu? Ah, tá Eu tô no Game Mode rapidão Só pra voltar pro meu Muito bem Dá mais PowerPoint aqui Vamos lá, então Ok Opa Aê Não vale maçã dourada, né Do Capiroto, não Droga Oh, queria saber o que que veio nessa daqui E nada não, né Carasca ali Aqui, beleza, 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 beleza Sai, Bob Vai se ferrar, velho Na moral Eu tô puto já, velho Não quero saber de você, não Oi Sai daqui Sai daqui Ele é da mãe Ai, morri Ah, não Caiu um buraco Sou muito burra, velho Tinha um buraco na parede Eu fui lá e caí Tipo, que nem bolo, tá ligado Ai, mano Que raiva, velho Oh, shit O louco, meu Só que eu preciso de, né Ai, mano Ai, que droga Meu Deus Tá vindo muito coisa ali Ah, não Morre, Bob Filha da mãe Ah, não Ó, o Bob aqui Boa, cachorro Ó, nossa Meu cachorro é muito eficiente, velho Bob não morre, velho Não, preciso colocar uma musiquinha aqui Uma música ambiente Muito bem Olha que legal essa música, galera Tá escutando? Não Eu tô escutando Ai, velho Na moral Morreu pro Bob Ele não morre, velho Filha da mãe Tá vindo, Bob Ele é meu amigo Amigo, amigo Parece aquelas musiquinhas chinesas, tá ligado? Você não tá escutando Pera, deixa eu diminuir essa merda Esse som do Minecraft aqui Meu Deus Meu Deus, galera O total está Eu tô bolado Tá boladinho Vai, continua Parece música de elevador Ai, droga Continua sobre a sua vida, total Como vai a sua psicologia? Minha vida? Não, sua psicologia Vai boa, velho Não sabe o que é psicologia Caralho, mano Ah, não, moral Ah, vai se ferrar, mano Bob, morre, velho Nossa, senhora Ele tá enchendo assado Nossa Nossa Eu sou a minha mais sortuda Quando tá acabando os bagulhos e vem mais Eu sou muito sortuda, total Você não tem noção, velho Agora não pode explodir isso daqui Explodir isso daqui Vai ser puta sacanagem Ah, velho Porra, eu só tenho azar Pelo amor de Deus Vai Prendi o Bob aqui Fica aí, moleque Ah, não Não dá Ele sai Caiu tudo, já? Porque eu não tô conseguindo dar hit nos mobs Porque ninguém gosta de você Ah, não Agora eu tô Ninguém te perguntou Nossa Eu tô tozinho Eu tô brincando Mas esse Bob tá enchendo o saco, na moral Oh Ah, não, velho Mentira Eu vou ter que apelar pra isso Você não tá ligado do que aconteceu, não, velho Tchau Filha da mãe Bater P Aqui, ó Já vamos Sai daqui Você sai Aqui, beleza O meu Eu vou terminar de abrir meus daqui Blocks aqui E o Valor falou pra você, tá? Prontinho, cara Eu estou pronto E você? Opa Vocês estão ligados que eu não tô Não tô naquelas, né, galera? Hoje não é meu dia E eu acho que eu vou ganhar E eu acho que não Cara, se eu ganhar de você Vai ser uma Nossa Tomo pra você Podemos? Eu preciso se acalmar Ai, gente Que lindo Sabe o que eu faço com isso? Nossa Ah, não Então vem 3, 2, 1 Ah, não Ah, não Você não vai ser apelativo desse jeito Nossa, que apelão do caramba Tchau Que apelão Mas tudo bem A gente vai pra uma próxima partida E agora vocês vão ver O final O mais esperado O... Tá 1 a 1 Quem ganha agora é o rei de tudo, né, velho Nem precisa usar lá Ó, peraí, Total Vamos fazer um desafio pra ficar emocionando isso daqui? Ah, não Eu tô preguiçado Ah, não Não precisa fazer o desafio agora Faz outro dia É pra outro vídeo Ai, ai Tá, fala Ah, você tá arregando? Pode arregar Tô, tô arregando Não, é porque não Eu não gosto de fazer desafio Ele comeu... Ração Ração? Aí pegou trauma Pegou trauminha Não Calma Eu não gosto de comer É, não Não precisa ser comer Pode ser um desafio Normal Então vamos Vai, desafio do quê? Você vai ter que... Faz o seguinte Quem perder Os inscritos Coloca no comentário O que tem que fazer Ah, vai Os inscritos vão me ferrar Só... Não, não Mas eu não vou escolher Por exemplo Um que ferre muito Então faça um que é coerente, galera Galera, não Não, por favor Manda um Pelo menos que dê pra fazer 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 a dancinha Do tchaca-tchaca Na buchaca Mano Já acabou, tá O PVP São opções, tá ligado Já acabou já Então tá bom Vamos pra última partida Que vai definir o vencedor Beleza, galera Entramos aqui Entramos na próxima partida Boa Tamo na terceira rodada já E quem vencer agora Vai ser o Ziquinha da balada Que no caso Não vai ser o total Porque ele é um lixo, né Não, não, não Velho Galera, agora eu tô feliz Sabe por quê? Porque tem desafio E eu vou ganhar essa merda Desafio Não consegue colocar Tá bom Só pensa que vai Eu spawnei No K-block Até dizer Chega aqui, velho Nossa senhora Isso, aí vem uma Explode toda Você perde tudo Parabéns É uma inteligência Por que você falou isso? Olha lá Aconteceu, né Aconteceu É, você é burro Gente, o total é muito burro, velho Meu Deus do céu Só que não tem como explodir As Luke Block As Luke Block é tipo Elas não pode Opa, deixa eu pegar aqui Vai ser ferrada Na moral Não vou mais Ataque-se Bob Ah não, velho Não consegui pegar Droga Vamos tentar pegar o outro Que eu duvido que a gente vai conseguir Mas o outro Meu Mano, ferrou Não, mas ferrou muito Tipo Muito mesmo Tá ligado? Aê, GG Suzica Mano, ferrou tipo GG Nossa Velho Galera, vou ter que fazer isso Porque ferrou muito O que aconteceu? O negócio parou aqui E eu não tenho picareta Tá ligado? Não tem como eu sair daqui Se vira, parça Pronto Boa Sai daqui Giant Ah, só porque você falou em Giant O bicho veio, né, velho Caraca, moleque mais macumbado Nem veio Nem veio um bloquinho Nada Tem outro presente pra você aqui, ó Claro, né Opa, botinha de Dima Ok, não teria um presente pra mim Claro, né Aqui, ok Só porque você falou Não vou te dar mais Tá bom, então, amigo Ah, velho, não Morri Fica de boa aí Nossa, mano A Luke Block inteira foi embora Deu-se três horas pra quebrar isso aqui Não, Bob Não, Bob Por favor Bob, não Você é meu amiguinho Nossa, três horas mesmo Amiguinho, Bob Bob, você é meu amiguinho, não é? Falou, Bob Falou, Bob É nóis, amigo Não O Bobão Mentira Que zumbi sobe na água, velho Ah, não, velho Esse Bob tá Ele tá subindo mesmo, velho Ah, o que o Bob foi fazer lá, velho Caraca Ah, não Nossa O Bob nem transformou o bicho em zumbi, não Nem transformou o village em zumbi Ó, vai transformar esse agora Quero ver Vai, Bobão Ai, droga Ah, não, cadê o villager Villager, você ia ser minha salvação, velho Ah, não Nossa O Bob nem spawna zumbi, não Ai, ai, ai Droga, droga 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 Nossa Nem Eu sou muito pro Caraca, mano O Bob não consegue me dar hit Eu não consigo dar nele Vamos Ele consegue Mas eu não consigo Ah Legal Que legal Total, me ajuda Vamos Total Total, eu vou morrer Total, eu vou morrer Total Aqui, 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 aqui Mil, mil desculpas, mas Você faleceu Pega o botão Pega o botão Botão, botão Não 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 Calma, galera Eu vou conseguir Eu ainda vou conseguir fazer isso Nossa, consegui Aí, veio Calma Agora é GG Agora é GG Calma Calma, se fica de boa aí Calma, calma, calma Calma Calma, não Não é aqui Ai, que droga, véi Será que você vai apertar aqui? Dá Não Calma, calma, calma Calma, calma Aí, GG GG, galera Agora é só colocar ali Boa Nossa Chupa, Bob Nossa Chupa, Bob Eu sou zica, galera Eu sou zica Deixa eu colocar aqui Normal Ok Ô, Lelê Ô, Lelê Agora só falta aquela madrinha Brusca, né Ai, por favor Não Nossa Veio aqui, véi Nossa Nem cuspiu em mim, não Tranquilo, então eu vou derrotar o Zanarena Pra mostrar, então Que 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 Deixa eu ver esse espado Só dá uma olhada Deixa eu pensar Nossa, se eu tivesse uma crushing table Se eu tivesse uma crushing table Então vamos lá 3, 2, 1 E valendo Ah, ele foi atender o telefone Olha que cara Gente boa Total é muito legal, né Total é muito legal Só por isso ele merece, galera Ele merece Então morre Então morre Toma um cogumelo pra você Batep, underline Totalcraft, baby BR Ok Vamos lá Mil desculpas Infelizmente minha mãe ligou Quer dizer, felizmente Lógico Ah, deixa eu spawnar, voltar Porque, porras Muito obrigado, eu tinha visto você Tá Podemos? Não 3, 2 Você sai de perto de mim 3, 2, 1 E vai Ué Você não vai vir? Nossa, hack, hack desganamento Hack desganamento Galera, desafio para a BBA Tchau Tá bom, então É o seguinte, galera Oxe, o cara desce Entra aí, baboquinha Entra aí, baboquinha Pode entrar que eu deixo Beleza Galera, é o seguinte Eu vou ter que pagar um desafio Eu perdi Né, pela primeira vez Mentira Eu perdi uma vez Eu perdi uma vez pra você Essa é a segunda vez Sai daqui Cara, já terminou Acabou Aí morre nós dois É uma pena, velho É uma pena Eu só lamento Mano Vamos terminar esse vídeo Nossa, ele consegue Ah, ele foi Pode perguntar Velho Todo vídeo Quando termina Você me mata Não, é que eu fico com raiva, velho Eu fico com muita raiva Sai daqui Que eu falo assim Eu preciso matar ele Sai daqui, velho Ok, 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 ok Tá bom Então, galera, é isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixa aí Um desafio que eu tenho que pagar Beleza? E no próximo episódio Eu vou trazer outro participante, tá bom? Eu vou trazer outro participante Galera, o desafio pra ela pode ser Aqueles bem fodas Pode ser aqueles desafios Bem fodas, sabe? Mas coloca um desafio Foda Que ninguém faria Não, você para de pensar Nossa, eu consegui matar o cara no F5 No F5 o contrário ainda Velho, eu nem tô Então tá bom Então galera, é o seguinte Deixa aí nos comentários um desafio que eu tenho que pagar E também mande o seu mapa pra eu poder jogar aqui Beleza? Então é isso aí Dá um tchau aí Pronto Pronto É like É like, like, like É isso aí, um beijinho pra vocês e Falou